Música Salve rapaziada do Youtube você está no canal Renato Carvalho H Antes de ver o vídeo inscreva-se no canal e clique em gostei Maria Ribeiro pede desculpas ao vivo para Alex Escobar após polêmica pergunta Em julho, a atriz postou no Twitter a frase quem Alex Escobar E acabou gerando muitas críticas nas redes sociais Maria Ribeiro foi uma das convidadas nesta quinta-feira do programa Encontro Onde participou de um debate sobre a opressão gerada pela busca do corpo ideal No entanto durante a atração ao vivo, Fátima Bernardes chamou a atriz para outro assunto Agora, eu tenho que fazer aqui a intermediação de um contato Maria chega até aqui, por favor, disse a apresentadora enquanto conversava com Alex Escobar por um telão Alex me desculpa, falou a atriz O narrador esportivo começou a rir e emendou Não tem nada que desculpar, fala sério A atriz contou que não é muito ligada em esporte e afirmou que seu filho acompanha o assunto Meu filho ficou três dias sem falar comigo porque eu perguntei quem era você Mas, atualmente, você é uma das pessoas mais importantes da minha vida Eu conheço a sua família inteira, a sua boia da piscina Eu sei tudo, disse Maria Em julho, durante a transmissão do popstar em que Alex Escobar se apresentou A atriz postou no Twitter Quem é Alex Escobar? Desculpem a ignorância Muitos usuários da rede social reagiram em tom de crítica questionando Quem é Maria Ribeiro? Na época, o próprio apresentador esportivo respondeu Trabalho no esporte da Globo Se puder ajudar em alguma coisa Veja você mesmo o vídeo dela pedindo desculpa Nós ajude dando like Uma intermediação de um contato Maria, chega até aqui, por favor, Maria Maria, vocês se conheceram à distância durante o popstar, né? Quando vocês se falaram por mensagem Maria confessou que não sabia quem você era, né? Fez uma pergunta Quem era o Alex? Alex respondeu pra você Chega até aqui Alex Oi, Maria Me desculpa Não tem nada a que desculpar Fala certo Olha só, é que eu não sou uma pessoa muito ligada em esporte É, mas já tá usando um monte de analogia de futebol que eu vi aí Não, eu sempre uso muita analogia Que meu filho só pensa nisso Meu filho ficou sem falar comigo três dias Porque eu perguntei quem era você Não precisa falar Mas atualmente você é das pessoas mais importantes da minha vida Eu estou aqui aí o seu Instagram Eu conheço a sua família inteira Eu vejo a sua boia da piscina Eu sei tudo, tá? E eu tava torcendo por você Eu acho que Lucinho, Sabrina, essa gente Toda, não chega aos seus pés Olha, eu vou ter que interromper Senão ela vai ficar fazendo discurso aqui Que ela adorou saber que ia te ver Agora, quando vocês quiserem se encontrar pessoalmente Pode ser aqui E ele foi gentilíssimo, generosíssimo E a gente deu risada Obrigada, Alex É tão bom poder rir junto, né? E continuamos dando risada que é melhor Exatamente Quando quiserem se encontrar de verdade Venham aqui os dois juntos aqui no palco, tá bom? Ah, vai ser um prazer Sim, sim, Observe